No último vídeo, aprendemos o conceito de pré-história. E para entender melhor este grande período, ele foi dividido em dois. O período Paleolítico e o período Neolítico. O primeiro período da pré-história teve início a cerca de 2,5 milhões de anos e foi até 10 mil anos antes de Cristo. Esse período é chamado de Paleolítico. Outra denominação para esse período é a Idade da Pedra Lascada, porque os primeiros seres humanos fabricavam seus instrumentos lascando uma pedra na outra para formar lados amolados. Era assim que fabricavam facas, machados de mão e ponta de lanças, que também podiam ser feitos de madeira, fibras e ossos de animais. Estes instrumentos os auxiliavam na caça, que era a principal atividade fornecedora de alimentos. A caça era realizada em pequenos grupos e o principal alvo eram os mamutes e as várias espécies de veados e gado que existiam. Neste período, os seres humanos também conseguiam alimento praticando a pesca e coletando frutos, raízes, legumes e vegetais na natureza. Não podemos nos esquecer dos perigos que existiam nesse período. Esses grupos conviviam com uma espécie de megafauna, que eram animais muito grandes, que hoje são extintos, como a preguiça gigante e o esmilodonte, também chamado de tigre dente de sabre. Então, esses grupos humanos mudavam sempre de um local para outro, em busca de novos territórios de caça e coleta. Quando os recursos de um local acabavam, eles iam para outro e assim sobreviviam. Chamamos esse estilo de vida de nomadismo. Portanto, nômade é aquela pessoa ou grupo de pessoas que não tem moradia fixa em um lugar. Para marcar os locais em que viviam ou por onde haviam passado, esses grupos pintavam ou entalhavam nas paredes de cavernas e de abrigos e nas rochas. Eles gravavam cenas do cotidiano, como caça, guerras, rituais, cerimônias, partos, animais da região e etc. Chamamos essas pinturas de pinturas rupestres. O fogo foi essencial no paleolítico, mas a humanidade demorou bastante até ser capaz de criá-lo e controlá-lo. No início, utilizava-se o fogo somente quando ele surgia naturalmente, a exemplo de quando um raio atingia alguma árvore. Então, quando os grupos humanos desenvolveram técnicas de criação em domínio do fogo, ele passou a ser o importante aliado. O fogo esquentava o grupo em noites frias, protegia-o de animais ferozes, iluminava a escuridão durante a noite e assava a carne, melhorando o sabor e facilitando a mastigação. Ao longo do tempo, os grupos nômades de caçadores e coletores melhoraram as técnicas de fabricação dos instrumentos. Então, as pedras passaram a ser polidas e os instrumentos se tornaram mais eficientes. As pontas de flechas ficaram mais leves, as lanças mais afiadas, as facas mais precisas e os arpões de pesca mais eficientes. Com isso, os grupos conseguiam caçar mais animais e os seres humanos passaram a ter mais tempo livre para a criatividade e inventividade. Assim teve início o período denominado Neolítico. Pelo fato do ser humano passar a polir a pedra e utilizar outros materiais, tornando os instrumentos mais eficientes, também chamamos esse período de Idade da Pedra Polida. Outra grande inovação do Neolítico foi a agricultura. E como isso foi possível? Observando a natureza. Assim, os seres humanos começaram a entender o ciclo da chuva e da seca, as épocas mais frias e as mais quentes e quando podiam cultivar seus alimentos. Os estudiosos acreditam que foram as mulheres que tiveram a noção de cultivo, pois quando os homens iam caçar, elas se ocupavam da coleta e teriam observado que nos locais de descarte dos alimentos, as sementes descartadas voltavam a brotar algum tempo depois. No início, eram plantados alimentos como o trigo, a cevada e o sorgo, que são cereais. Com a agricultura, foi possível também domesticar animais de pequeno e médio porte, como galinhas, porcos, ovelhas, cães e vacas. Chamamos essa grande mudança no modo de vida de revolução agrícola. Para trabalhar com a agricultura e cuidar dos animais, novas ferramentas foram criadas, a enxada, a foice e o arado. Esses instrumentos também eram feitos de madeira, osso e pedra. Só que agora era polida e não mais lascada. As comunidades também desenvolveram técnicas de fabricação de cerâmicas e passaram a fazer jarras, vasilhas e potes de argila. Essas cerâmicas eram utilizadas para armazenar, por exemplo, água e alimentos. Agora vamos pensar. Se posso plantar a minha comida e se os animais que crio fornecem carne e leite, eu preciso mudar constantemente do lugar para procurar alimento? A resposta é não. Os grupos humanos, então, passaram a viver fixo em um único lugar. Chamamos esse processo de sedentarização. Os povos fixados são denominados sedentários. Com a sedentarização, os grupos que antes eram pequenos, começavam a crescer. Com mais pessoas, outras necessidades surgiam. As ferramentas de pedra polida, madeira e ossos, quebravam com facilidade e não resistiam muito tempo ao trabalho agrícola. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, foi descoberto o mineral que revolucionou mais uma vez a vida humana, o cobre, um tipo de metal mais resistente que a pedra, a madeira e o osso. Com o passar do tempo, os seres humanos foram descobrindo materiais e misturando uns com outros. Assim, misturando o cobre com o estanho, surgiu outra liga metálica, o bronze. Por volta de 1.200 anos antes de Cristo, foi descoberto o metal mais forte que todos os outros, o ferro, que era muito mais resistente e duradouro, por isso foi utilizado na fabricação de instrumentos agrícolas e armas. Durante muito tempo, os grupos nômades e sedentários conviveram no mesmo espaço, e a relação entre os diferentes grupos era tensa e conflituosa. Portanto, o ritmo de domínio das técnicas agrícolas e da metalurgia não foi o mesmo em todos os locais. E hoje ficamos por aqui. Até mais!